CRIATIVA A prevenção também dessas doenças ocasionadas no trabalho, Fernando. Seja bem-vindo pela primeira vez. Quero agradecer a atenção de todos vocês que estão assistindo Criativo Online. E Medicina do Trabalho é uma medicina já antiga. O médico do trabalho é uma especialidade antiga, mas que vem ganhando espaço porque hoje o comércio e a indústria é um grande causador de doenças. Por quê? Muitas das doenças que nós temos são causadas pelo trabalho. O trabalho ou ele agrava a doença ou ele acaba levando o paciente a ter doença. Por exemplo, o pedreiro carrega peso. Então, o índice de pedreiros, pessoas que trabalham na costura civil com lesão na poluna cervical, lombar, torácica, é muito grande. Pessoas que trabalham no posto de gasolina, alergia na pele ou falta de hábito por conta do contato com combustível, etc. E o médico do trabalho é um médico capacitado para dizer se o paciente está apto ou não apto para exercer determinada função. Além disso, também, quando o paciente é demitido, quando o trabalhador é demitido, ele passa pelo médico do trabalho para ser avaliado se ele adquirir alguma doença no trabalho, porque o trabalhador não pode ser demitido se ele adquirir alguma doença no trabalho. É necessidade da empresa cuidar do trabalhador que adquiriu a doença no trabalho ou sofreu algum acidente no trabalho. Então, ele não pode ser demitido. Se está tudo bem, depois de ser demitido, o tápito vai ser demitido ou tudo bem, o tápito vai ser admitido. Outra função é diagnosticar as doenças causadas pelo trabalho, tratá-las e orientar o trabalhador como preveni-las, como diminuir o agrado daquela doença que já está o trabalhador, não vai querer deixar de trabalhar. Então, como é que a gente pode minimizar esses agrados? Outros casos mais graves, mudar a função do trabalhador e, em casos mais extremos, a gente pedir até o afastamento do trabalho ou até aposentadoria do trabalhador, quando o agravo é bastante intenso. E a gente vê isso muito hoje em dia. O trabalhador só procura o médico do trabalho na última instância, quando já não consegue mais trabalhar. Então, ele vai praticamente já estar inapto ao trabalho, qualquer tipo de serviço, ele vai direto para o INSS. Então, a função do médico do trabalhador é cuidar um todo da saúde dentro do trabalhador. Todos nós, somos trabalhadores, cuidar e principalmente prevenir, que a gente pensa como uma ensina preventiva. Mas cuidar da saúde do trabalhador. E disponibilizar um atestado médico, no caso, do trabalhador que tiver necessidade. Também, com certeza. Porque se ele teve algum problema, algum acidente durante o trabalho ou algum agravo de problema, vamos continuar a ver a lombalgia, que é a dor lombar, ocasionada pelo problema de trabalho, nós somos aptos a avaliar se realmente houve um agravo, se esse é um fator ergonômico, como a gente chama, que é causado, o trabalho causou essa dor e quanto tempo mais ou menos leva para que o paciente possa se recuperar. E aí a gente vai dar um atestado, em casos mais graves, até encaminhando ele para o INSS, como eu citei anteriormente. Fernando, qual a principal doença do trabalho que você costuma atender nas cidades em que você trabalha? O que é ler dorte? O que é ler dorte? É lesão por esforço repetitivo. São pessoas que trabalham muito tempo ou fazendo um determinado movimento e acabam isso com as mãos ou com os pés, principalmente com os membros superiores. E dorte é doença osteoarticular, que normalmente são dores lombares, dores musculares, dores articulares. Tudo isso por conta do esforço físico. Então, como o nosso trabalho é mais ou de esforço repetitivo ou que requer um esforço físico maior, então essas são as maiores doenças que nós encontramos e são as maiores pacientes que nos procuram. Um número de pacientes com essas queixas de dores relacionadas a isso. Pois é, Fernando Gomes, doutor, também trabalha com o atendimento ortomolecular. Fala um pouco para o internauta da Criativa Online de que forma acontece este atendimento, o que significa de fato a sua especialidade. Isso, eu tento mais ou menos dividir os dois tempos entre o atendimento ortomolecular e medicina no trabalho. O atendimento ortomolecular é uma grande paixão minha, porque nós vivemos hoje num mundo onde todo mundo quer viver muito. Todo mundo quer chegar, não só viver bem, é o que eu digo, todo mundo quer chegar aos 90, 100 anos, mas ninguém quer chegar aos 90, 100 anos na cama, ninguém quer chegar acamado, todo mundo quer chegar aos 90, 100 anos com uma saúde mental boa, todo mundo quer chegar andando, todo mundo quer chegar não dependendo de ninguém. E a tendência hoje é cada vez mais as pessoas procurarem se cuidar. E meu trabalho como médico ortomolecular, que é uma medicina que visa equilibrar tudo aquilo que está, todas as vitaminas, minerais, hormônios que estão desequilibradas no corpo, é voltada principalmente para a parte das grandes epidemias do século, que é a obesidade e o sobrepeso. E essa epidemia do século é uma das grandes causadoras, se não a maior causadora de doenças. A obesidade, o sobrepeso, a gordura em si, ela pode causar praticamente todas as doenças que nós conhecemos. Câncer, diabetes, doenças cardiovasculares, hipertensão e por aí vai. Então, eu lido muito com a parte do emagrecimento, levando os pacientes que têm dificuldade de emagrecer, que já procuraram auxílio de diversos nutricionistas. Lógico, eu sempre trabalho com parceiro de nutricionistas, com educador físico, mas tentando dar um auxílio, tentando diagnosticar por que esse paciente não está emagrecendo. Porque esse paciente mesmo, já tentou até o sino dentário, a gente tenta dar uma impulsionada nesse emagrecimento, visando, lógico, principalmente a saúde. Não emagrecer de forma não saudável, que é o que a gente vê muito hoje em dia aí, que é emagrecer de qualquer forma e a pessoa vai, fica com o corpo legal, mas a saúde da pessoa está embaixo. É verdade. Então, para emagrecer e chegar num corpo esteticamente bonito, não só emagrecer como também ganhar massa muscular, porque a massa muscular também é importante. Porque se você não tem massa muscular, você, quando está emagrecer, você tem mais risco de sofrer uma queda, ficar acamado, entendeu? Se você tem massa muscular, você tem mais vigorosidade física. E a massa muscular, ela libera também de vários fatores antioxidantes que prevenem doenças. E que a gente também ajuda... Cuidado também com a alimentação também, até apesar de ser especialidade, né? Com certeza. Fica também a especialidade de nutrologia e acaba associando e dando algumas dicas alimentares que podem ser, lógico, junto com o nutricionista, entendeu? E para a gente poder conseguir alcançar esse emagrecimento, alcançar um corpo e também um corpo. Quem quer também ganhar massa muscular, um corpo esteticamente bonito e principalmente saudável. Alinhar de duas coisas. Doutor Fernando, que além de Amargosa, claro, no espaço viver, espaço profissional aqui em Amargosa, também atende outras cidades, a exemplo de Mutuípe, né? Mas fala especificamente aqui de Amargosa. Todas as quintas-feiras. Isso, todas as quintas, às vezes as segundas-feiras, a depender da agenda. E eu estou aqui no Espaço VV atendendo hoje, normalmente, a tarde toda. Além dos outros municípios aqui da região, os Santões Jesus e Salvador Feira, etc. Pois é, obrigado, portanto, doutor Fernando. E nós estaremos acompanhando aí o trabalho da medicina, o trabalho da área de saúde aqui em Amargosa, especificamente no Espaço Viver. Boa sorte sempre no trabalho aí. Eu que agradeço pelo espaço, pela atenção em todos vocês que estão assistindo. E espero que vocês gostem dessa mais novidade chegando em Amargosa. Não só mais serem do trabalho, que é uma coisa que já existia, mas que precisa, porque trabalho nunca vai acabar, né? E a medicina automóvel é uma coisa nova que está chegando aqui e que todo mundo quer ter um corpo legal, quer ter um corpo saudável. E espero que as pessoas gostem desse novo projeto que a gente está levando na Amargosa.